Gente, hoje eu vim falar aqui, fazer esse vídeo aqui só explicando pra vocês porque agosto vai ter veda Sim meu povo, vem agosto tem veda novamente, ano passado teve veda, eu vou tentando aí todo ano agora fazer um veda em agosto né Porque eu gosto disso, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de editar e gosto de postar e conversar com vocês a respeito depois Então eu só queria comunicar aqui pra vocês que vai ter veda, vai ter muito vídeo de série top 5 e sobre os vídeos de Trono de Vidro vai sair também normal Tem muito vídeo vindo aí em agosto sobre Torre do Alvorecer porque tem muito conteúdo aqui nesse livro se você gosta de Trono de Vidro Acompanha aí que vai ter bastante conteúdo aqui a respeito de Trono de Vidro, vai ter muita indicação, muito top 5, muito conteúdo, muito vídeo gente Vai ser muito bacana que tá aqui compartilhando com vocês mais um veda esse ano tá Então a partir de amanhã começam os vídeos normais aí do veda Tá, esse daqui só foi uma introdução aqui pra você ficar ligado, só ficar sabendo que vai ter veda Pra você se inscrever e ver todos os vídeos tá gente, me ajuda nessa daí tá Veja todos os vídeos que eu preciso de visualização tá bom gente, ok E de inscritos também, se inscreve no canal gente, pra você poder ver todos os vídeos ok Então é isso aí gente, se você tá ansioso, se você gostou da notícia, se inscreve no canal Dê o joinha aqui e aguarda meus vídeos do veda, ok Então é isso aí gente, tchau 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 Tchau